Bom dia, quarto ano. Hoje é quarta-feira, dia 17 do 3 de 2021. Chegamos aí a mais um dia de aulas. Hoje nós vamos trabalhar com a matéria de oficina de negócios, certo? Olha só, a partir de amanhã, dia 18 do 3, a gente está aí de volta com todas as nossas aulas online, nossas aulas gravadas. Foi aí que foi feita uma quarentena mais rigorosa, o governador de Pernambuco vai fazer aí do dia 18 ao dia 28 do 3, uma quarentena mais rigorosa. E por conta disso, as nossas aulas vão ficar gravadas, as nossas aulas vão ser online nesse período, tá certo? Então eu peço a todos os alunos da nossa escola, os nossos alunos do quarto ano, que a Fabiana está falando agora, que não percam as nossas aulas. Assistam as nossas aulas, tá certo? Lá no nosso aplicativo que a gente tem, você pode mandar as fotos das atividades que a gente faz. Se você tiver alguma dúvida, você procura a gente, manda um recadinho lá no aplicativo, tá certo? Agora você não pode deixar de assistir as nossas aulas. Também a gente vai ter os nossos encontros, quem é que não lembra do ano passado, quando a gente tinha aí os nossos encontros, não é isso? Online que acontecia, para você tirar aí todas essas coisas. Vamos pedir a Papai do Céu que essa quarentena, ela seja passageira, tá certo? Vamos nos organizar, vamos ter fé que vai ser somente esses dez dias, tá certo? Mas a gente também não pode deixar de assistir as nossas aulas, porque as nossas aulas são muito importantes, tá certo? Para o seu aprendizado. Então você tem aí o seu cantinho, o seu espaço na sua casa, reservado para assistir as nossas aulas. De tia Fabiana, de tia Nátaly, de tia Gustavo, de tia Ana, precisa sim assistir as nossas aulas, tá certo gente? Vamos lá para a nossa atividade de hoje. A gente vem trabalhando com um livro de oficinas e hoje não vai ser diferente. Eu acredito que hoje a gente vai trabalhar com um livro e caderno de oficina, porque aí a gente vai fazer uma revisão aí de alguns conteúdos, de alguns conteúdos que a gente trabalhou durante esse período com um livro de oficina, tá certo? Vamos lá iniciar a nossa aula. Pronto, vamos ver. Tia Fabiana está relembrando aqui que ela passou uma atividade de casa, não foi isso? Já ir revisando alguns conteúdos que a gente trabalhou nas nossas aulas de oficinas, certo? Porque a Fabiana também já falou para vocês que o nosso livro, ele é mais, o conteúdo do nosso livro, ele é menor, não é isso? E aí, a gente às vezes vai precisar trotar essa aula de oficinas para a aula de matemática. Vamos ver agora quais foram as perguntas que foram feitas para casa. Se tem alguma pergunta que a gente pode fazer correção ou não, se todas as perguntas elas são pessoais, tá certo? E aí que a Fabiana vai fazer essas perguntas. Quem ainda não mandou lá no aplicativo a foto, pode mandar essa foto para a gente dar continuidade a nossas atividades, tá certo? Eu preciso da foto para poder corrigir essas atividades, tá bom? Vamos lá agora ver, e a Fabiana está aqui com algumas perguntas que ela fez na última aula, que aconteceu no dia 10 do 3, tá certo? Porque foi aí a semana passada. Vamos ver? Olha só, a primeira pergunta foi, escreva três características, não é isso? Olha só, três características de um empreendedor, não é isso? Então, durante aí as nossas aulas, a gente trabalhou sobre esse assunto, que é ser empreendedor. E quais são as características desse empreendedor? Quando a gente lembra da história que a gente contou do sonho de João Henrique, que era pescador, que estava ficando sem o seu alimento, que estava ficando sem o seu sustento de casa, e aí ele teve uma grande ideia de realizar, ele teve uma ideia de limpar aquele vinho, de procurar fazer alguma coisa para modificar o seu modo de vida, e o modo de vida tanto da família dele como da lei daquela comunidade. E aí ele teve algumas ideias, alguns caracteres, e aí ele se tornou um empreendedor. Mas, gente, quais três características rápidas desse empreendedor? Esse empreendedor, ele precisa ter liderança, esse empreendedor precisa ter persistência, esse empreendedor precisa ter metas, não é isso? Ele precisa ser criativo, liderança, essas são as características de um empreendedor. Depois, a gente, a Fabiana fez uma nova pergunta, vamos ver qual foi a pergunta. Vamos lá? Trabalhou com esse conteúdo sobre os sonhos, como é que podem ser os sonhos? Os sonhos podem ser de curto prazo, médio prazo e longo prazo, não é isso? E aí cada sonho tem aí o seu espaço de tempo para poder ser realizado. Depois, no 3, que a Fabiana escreveu, escreva três características fundamentais para se alcançar um sonho. E aí, que características são essas fundamentais para se alcançar um sonho? A gente fez até uma das questões parecidas com essa no livro. Eu preciso ter paciência, tia Fabiana. Eu preciso ter vontade e eu preciso ter esforço para poder alcançar o meu sonho. Paciência é uma das palavras que a gente pode escrever. Eu também preciso ter vontade e eu preciso ter esforço. Para realizar meu sonho, eu preciso, para eu poder alcançar, realizar meu sonho, eu preciso ter um pouco de paciência, ter vontade e também eu tenho que me esforçar para poder conseguir realizar. Certo? Vamos ver o próximo. Vamos lá. Fabiana perguntou o que são metas. Não é isso? Eu perguntei ali o que são metas. E aí você precisa escrever o que são metas. Vocês escreveram aí o que são metas? Deixa eu ver a Fabiana apagar aqui no quarto quesito. São pontos que devemos traçar. Traçar são pontos que devemos traçar. Traçar são pontos que devemos traçar para conseguir alcançar. alcançar o nosso objetivo. Esse aí é o quarto quesito. Que a Fabiana perguntou o que são metas. Aqui é objetivo. O que são metas? São os pontos que devemos traçar para conseguir alcançar o nosso objetivo. Não é isso? E aí são passos a passos que eu tenho que fazer, que eu tenho que traçar para poder alcançar o meu objetivo, para poder alcançar o meu sonho. Certo? E aí teve o quinto quesito. O quinto quesito, ele é pessoal. Cada um vai responder aí. Tá certo? Vamos ver. Sonho de longo prazo. Qual é o seu sonho de longo prazo? E aí é pessoal. Porque eu acredito que cada um tem o seu sonho pessoal. De longo prazo é aquele sonho que vai demorar a acontecer. Mas que eu preciso aí passar pelas metas, não é? Passar por esses pontos, não é isso? Para poder alcançar o meu objetivo. Esse é o sonho de longo prazo. E qual é o seu sonho de longo prazo? Daqui a vinte anos, o que você deseja almejar na sua vida para você? O seu sonho de longo prazo é aquele sonho que vai demorar anos para acontecer. Mas que você precisa começar já, traçar aí, passos a passos, as suas metas para você poder conseguir realizar seu sonho. Tá certo? Hoje, a gente vai aí iniciar na unidade dois. Certo? Na unidade dois. Na unidade dois, a gente vai para a página dezoito. Certo? Vamos lá para a página dezoito. Hoje é dia dezessete do três. A gente vai trabalhar aí página dezoito e página dezenove. Certo? E na próxima aula, a gente vai fazer aí uma revisão da unidade um. Ok? Deixa eu ver a Fabiana para cá aqui. Coloque a data de hoje. Não esquece de colocar a data de hoje. Isso é muito importante. Dia dezessete do três de dois mil e vinte. Página. Vamos ver. Dezoito e dezenove. Classe. Oficina. Certo? Vamos lá. E a Fabiana vem falando sobre essa palavra. Acredito que desde o primeiro dia que a gente fala de oficina de negócios. E a Fabiana vai falar novamente sobre o empreendedorismo. Que é o estudo voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionado à criação de um projeto. Pode ser técnico, cítico ou empresarial. Esse termo tem origem na palavra empreender. O que significa a palavra empreender? E aí, tem três palavras que definem essa palavra empreender. Que é realizar, fazer ou executar. Fique ligado. Características do empreendedor. E a Fabiana também mandou para casa uma atividade, não é isso? Em um dos quesitos, estava falando dessa característica desse empreendedor, não é? Que é aquela pessoa que não desiste, que está ali se perguntando, está ali persistindo. Característica do empreendedor. O sucesso de uma empresa depende muito do perfil do empresário. O empresário é aquela pessoa que é dona da empresa. O empreendedor, nada, tem um conjunto de características indispensável. Tem coragem para aceitar risco. É otimista e possui um desejo grande de ser protagonista. O empreendedor precisa fazer uma coisa em que ele acredita. Veja algumas habilidades comportamentais indispensáveis para quem quer empreender. Quando ele diz assim, o empreendedor precisa fazer uma coisa em que ele acredita. Ou seja, ele precisa acreditar que aquilo vai dar certo e ele não pode desistir. É justamente o que ele fala sobre esse empreendedor. É aquele dono de empresa que ele tem certeza que vai dar certo, então ele não vai desistir facilmente. Ele acredita, então ele luta. Para que esse projeto, esse projeto que ele faz, que ele tem vontade de fazer, esse projeto que ele está ali fazendo, dê certo. Aí ele diz também, ter coragem para aceitar risco. Claro, gente, porque a gente vai ter problemas, a gente pode ser que apareça aí alguns riscos. E aí eu preciso ter coragem para aceitar os riscos, não é isso? Mas aí eu preciso ser otimista. Eu preciso acreditar que vai dar certo. Vai passar por algumas dificuldades, pode passar por algumas dificuldades, Mas eu vou ser uma pessoa otimista e eu tenho certeza que ali vai dar certo. Tá certo? Uma das características, quer dizer, a criatividade. É uma pessoa criativa, está sempre ali preparada para se modificar. Nessa pandemia mesmo, muitos empreendedores, eles precisaram ser criativos. Se modificar a sua maneira de trabalhar, ou caso contrário, ele vai ter que fechar a sua empresa. Um exemplo, uma loja que só vendia uma porta fechada, só vendia se você fosse lá, naquela loja. Hoje em dia a gente tem aí a internet, que faz com que o seu produto chegue até a sua casa. Não é isso? Ele faz a demonstração desse produto, mostra lá onde a gente pode comprar, como a gente pode comprar, e aí esse produto chega na nossa casa. Isso aconteceu muito nessa pandemia. Por quê? Porque se as pessoas não se inovassem, não fossem criativas, a gente não ia conseguir aí. Muitos empreendedores não iam poder aí conseguir manter a sua empresa aberta. Liderança é uma pessoa que é líder. Ele está ali, ele é líder, ele comanda, está certo? Ele ajuda, ele é líder. Estabelecimentos de metas, aquilo que a gente viu anteriormente. Metas é o quê? São pontos que devemos traçar para conseguir alcançar o nosso objetivo. Então, ele vai estabelecer quais são as metas que ele tem que passar para conseguir alcançar o seu objetivo. Orientação para o futuro. Ele não vai abrir uma empresa só para hoje, não. Ele quer abrir essa empresa para o futuro dele, mas na frente, daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos. Não é isso? Porque ele vai precisar sobreviver daquele empreendimento que ele fez. Então, ele tem que ter essa mente para o futuro. Para o amanhã, mas é o amanhã daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando ele estiver ali velhinho e ele precisar se manter com o dinheiro daquilo que ele conseguiu fazer antes. Iniciativa. Ele tem que ter iniciativa. Ele tem que iniciar, ele tem que estar na frente de tudo. Comprometimento. Ele tem que ser comprometido naquilo que ele faz. Ele tem que ter comprometimento na sua empresa. Ele tem que estar ali na frente. Coragem para correr risco. Isso mesmo. E a gente viu. Pode acontecer, dia Fabiana, pode acontecer. E a gente tem alguns riscos aí. E aí, eu tenho que ter coragem. Saber que isso pode acontecer, mas eu não vou desistir. Perseverança. Eu gosto muito disso. Persistência. Perseverança. Não vou desistir. Vou estar ali perseverando, persistindo. Não vou deixar a peteca cair. Vou conseguir. E aí, eu não vou deixar fácil, não. Eu vou conseguir realizar o meu sonho. Na página 19, ele diz o seguinte. Compromete o esquadrinho com as modais e descubra os dois tipos de projetos existentes. O primeiro projeto, gente, do número 1, é o projeto técnico. Tá certo? Deixa eu ver a tabela apagar aqui. Aqui, ó. O número 1, ele é técnico. O número 2, ele é científico. Ciente. 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 Científico. E o número 3, ele é empresarial. Empresarial. Esses daí são os projetos existentes aí no mundo empreendedor. No mundo do empreendedorismo. Já no número 2, liga a palavra em destaque ao seu significado qualquer. Empreender. Uma pessoa que é empreendedor. Um empreendedor. Ele traça metas e depois ele descarta. Não tá nem aí. Se vai seguir ou não. Desfazes dos seus sonhos. Ele vai se disfarçar dos sonhos dele, gente. Ele tá com aquele grande sonho. Mas aí ele nem tá ligando. Então, ele vai se disfarçar. Desfazer dos sonhos dele. Ou ele realiza, ele realizar, fazer ou executar. Ele realiza, ele faz e executa. Isso é empreender. É aí no terceiro quadradinho. Tá certo? Empreender é fazer, é realizar e também é executar. Certo? Primeiro. Segundo. Terceiro. Você vai virar a palavra empreender. Empreender. Tá certo? É. Três pontos. E aí, ó. Ele é realizar, fazer ou executar. Quando eu faço, eu tô executando. Tá certo? A gente não vai na frente aí com o livro. Porque senão a gente vai dar um passo muito grande. O livro é bem fininho. Nessa unidade 1, as nossas provinhas vai ser só da unidade 1. Tá certo? Não vai ser da unidade 2. Só na unidade 1. Na próxima aula de oficina, a gente faz um resumo só dessa unidade 1. Revisando todos, todos os conteúdos que a gente trabalhou. Os sonhos de longo prazo, curto prazo, médio prazo. Aí a gente vai fazer também uma revisão sobre metas. Não é isso? Sobre um sonho que João Henrique tinha. Na próxima aula a gente faz tudo isso. Hoje a gente trabalhou página 18 e página 19. E aí a gente trabalhou as características do empreendedor. Tá certo? Hoje é quarta-feira, dia 17 de fevereiro. Fica ligado que amanhã a gente volta com tudo. Com as nossas aulas gravadas. Tá certo? Manda foto das atividades pra ti. É lá no aplicativo. Pra ela poder ver. E poder corrigir. Tá bom, meus amores? Ó. Beijo. Quarto ano. E eu espero pra vocês. Quarta-feira. Quinta-feira. Não é isso? Dia 18. Isso mesmo. Dia 18 do fevereiro. Tá certo? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.